e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui no gta 5 e hoje vamos testar algo bem legal aqui interessante que vale o teste sim bom estamos aqui na última missão do jogo as três últimas missões do jogo que são só uma as três finais do jogo e dentre eles galera é opção a opção b opção c que é matar maiko mata fran mata trevor e manter os dois vivos né não tem como matar o franklin nessas missões aqui o único que pode matar o franklin é você né bater no carro será atropelada daí ele morre volta de novo mas aqui nesse caso os personagens morrem são eliminados do jogo seguinte eu não sei se vocês lembram ou sei se vocês já sugeriram isso mas quando você escolhe eu vou até começar a missão aqui ó inclusive essa missão é uma missão não tô repetindo missão certo tô fazendo ela mesmo na íntegra ou tô com a campainha o chop tá latina e aquele tá ali deu começou a missão aqui enfim o dele vem aqui já era aí você tem que matar o trevor matar o michael ou arriscar tudo se você optar matar o michael galera é não vamos falar do do trevor se você optar matar o trevor o michael ele tem uma parada assim com o trevor desde lá da época do início do jogo que ele realmente quer que o trevor morra é um se o trevor morrer pra ele é a melhor coisa do mundo e ele acaba ajudando né todo mundo sabe que o michael acaba ajudando se você escolher matar o trevor já no caso do do michael se você escolher matar o michael o trevor é aquele cara assim tipo que tá com você em qualquer situação se for preso ele vai ser preso aqueles amigos seu que mano se você tem dinheiro ele tá do seu lado se você não tem ele tá do seu lado aquele cara que é pra vida inteira é mais ou menos um o trevor aí então veja só o que acontece em escolher aqui matar o michael veja só vou escolher aqui beleza vai ligar vai marcar lá o encontro do que eu não sei o 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 que eu acho que beleza então escolhermos aqui matar o michael vamos aguardar aqui alguns minutinhos só quem liga trevor veja só presta atenção na conversa ó então tá ferrado acho que vou apagar o mike o que é o que se atenção na conversa vou ter que apagar o maicon então você quer que vocês se merecem sem prestar atenção na conversa né então o alá já apareceu a missão aqui a missão já tá aqui em cima então ele conversa com o trevor e meio que pede uma ajuda para o trevor para poder matar o maicon só que eu falo que eu não vou fazer isso mais um traidor na minha vida na época o maicon trair o trevor no início do jogo e basicamente ele fala não vocês se merecem resolve isso daí que eu não vou fazer nada enfim galera agora o que que a gente vai fazer vamos tentar o melhor será será que o trevor avisaria o maicon a respeito disso que o franklin quer matá-lo mano não sei velho não sei sinceramente eu não sei enfim vamos colocar o trevor eo o maicon tô trocando as bolas aqui juntos para saber se ele vai falar alguma coisa se ele vai sugerir alguma coisa se o jogo se a rodona rockstar isso aqui é para saber ela não é se vai ou se vai eu tô afirmando nada aqui vamos saber se a dona rockstar pensou nesse momento para saber se ele vai sugerir ó toma cuidado que você pode ser morto toma cuidado nos que os amigos que você tem uma parada nesse estilo ó ó não sei o que você me traiu lá pode ser traído será que rola isso galera não sei antes da gente tentar fazer esse encontro é se você joga o gta 5 online no pc playstation 3 xbox 360 aqui na descrição tem achei que modos o pessoal resolve o problema financeiro de todo mundo você pode resolver o seu pacotes bem legais que acabam no seu bolso e você pode parcelar um cartão pagar no boleto bom que a gente vai precisar fazer trocar pra ele para trevor bom trevor tá aqui no não aparece isso não aparece meu deus qualquer dia vou tentar tirar o floyd dali velho olha lá podia ser o meu telefone aí eles pegaram o telefone ele nunca mais saiu dali depois que que o trevor matou a debra né e o floyd sei lá o floyd não floyd não é o seu nome daquele cabaço lá eu lembro o nome da debra enfim galera meu fps tá muito baixo não sei porquê vamos lá na casa de michael e michael pra tentar avisar o sujeito que está prestes a falecer bom resta saber se ele tá aqui né mas qualquer coisa a gente troca pra ele faz os dois se encontrar certo para que a gente vai conseguir entrar aqui dentro porque entrar lá fora não tem forma ela após as portas não estar fechadas enfim vamos fazer o nosso esquemite aqui e vamos entrar vamos ver quem tá aqui tem ninguém velho nem a família dele tá aqui normalmente no se você vir aqui em outras situações é que varia muito né dependendo da situação do jogo você vai encontrar a família do mike em algumas situações alguns momentos aí bom enfim não ele não tá aqui eu vou trocar para o michael qualquer dia eu vou tentar colocar o eu posso até fazer isso agora né tentar colocar o trevor lá perto mano pra ver lá onde está o m lá trocar de personagem onde está o m pra ver se vai rolar alguma coisa lá enfim eu vou fazer isso até agora bom seguinte vamos trocar aqui pro michael vamos ver onde ele tá vamos ver qual a conversa qual o diálogo que eles vão ter ó o michael tá aqui tá pertinho aqui ó tá fumando aí a gente leva ele mais rápido ainda opa seu merda seu traíra taulo aí você deveria seguir em frente quando você muda pra uma mansão então tome cuidado é você viu que o mike o trevor chamou ele de trair então não tem não tem alerta não galera realmente os caras entendi porque isso aqui é depois da última missão da penúltima missão que é o roubo do banco onde eles fazem o último roubo lá o último assalto mas ainda eles estão tretado aqui então não sei talvez mesmo sabendo que o franklin tá pra matar ele ele não quis falar ele não avisou ele chamou o cara de traíra houve ali uma briguinha e tal impossível ou se você achava que existia uma uma forma de avisar não existe cara bom o que a gente vai fazer galera seguinte eu vou trocar aqui pro pro frank pro trevor eu fico trocando o nome dos caras mas eu troco e vão fazer isso aqui ó tá vendo o m lá ó eu não sei se a missão tá em verdinho né porque é uma missão do franklin bom a missão é basicamente aqui e a gente vai fazer o seguinte mano eu vou dar um gelo aqui nesse carro ó vou dar um gelo aqui no carro dá um freezer pra ele não sair daqui não 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 aí 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 beleza beleza vamos trocar pro franklin e vamos lá galera vai começar a missão será que o trevor tá por aqui cadê o trevor era ali né ah o trevor não o trevor sumiu enfim galera o teste foi feito aí eu nem vou fazer essa missão aqui vai ficar por aqui mesmo o vídeo quem sabe a gente tenta usar o trevor pra impedir a morte do michael mas colocando os dois depois da conversa que ele teve com o franklin o trevor simplesmente não tá nem aí realmente quer que o michael morra mesmo também que se lasque mas ele não vai ajudar como foi feito né na última missão que o michael acaba ajudando o franklin matar o trevor que é triste bom eu escolhi essas duas opções eu escolhi a C pra que os dois fiquem vivos você mantenha aí o jogo 100% bom galera espero que vocês tenham gostado se tem alguma dúvida alguma sugestão de vídeo vai aqui na descrição e comenta beleza bom se você não me segue nas redes sociais twitter e instagram tá tudo na descrição também segue lá que é nós tamo junto valeu e fui e aí